Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, o grau de discussão da despesa corrente nos orçamentos de 2017 e de 2018 foi muito próximo de 100%. Muito próximo de 100%. 99,64% despesa corrente. Não é a mesma coisa, Sra. Deputada, errar para fazer retificativos, errar para justificar derrapagens orçamentais ou errar para depois ter que enfrentar processos de sanções únicos na Europa como o que este Governo teve que enfrentar logo no primeiro ano. Não é a mesma coisa, é algo muito diferente. O que este Governo fez foi sempre uma gestão cautelosa, talvez conservadora, é verdade. Mas quero recordar, Sra. Deputada, que no momento da apresentação de todos e cada um dos orçamentos que nós fizemos nesta Assembleia da República, o Governo era o mais otimista nas suas projeções, de todas as projeções conhecidas para Portugal para os 12 meses seguintes. O Governo nunca, nas suas projeções, fez algo que não fosse dar o sentido daquilo que era a projeção com que nós víamos a economia portuguesa a evoluir. Nunca. E é verdade, não gastámos o que não tínhamos, nem prometemos gastar aquilo que sabíamos que podia acontecer, não podermos gastar. Eu quero recordar que apenas num ano o Conselho de Finanças Públicas reviu entre março de 2015 e setembro de 2016, o crescimento da economia portuguesa para 2016 foi revisto pelo Conselho de Finanças Públicas de 2,3% para, imagine-se, 1%. Apenas 1%. Que para 2017, no mesmo período, o Conselho de Finanças Públicas reviu as suas projeções para a economia portuguesa de 2,4% para 1,3%. Eram estas as estimativas que a direita aqui esgrimia contra este Governo com base nestas projeções. Todas falharam e falharam também os senhores. E falharam também os senhores porque não leram o que é que era a evolução da economia portuguesa. Não acreditaram nos portugueses, não acreditaram nas empresas portuguesas, não acreditaram nas famílias portuguesas. Acreditaram em imagens fantasmagóricas, às vezes com asas, outras vezes sem elas, mas sempre montados no dorso de qualquer coisa alada que levaria Portugal para os infernos. Nada disto aconteceu. Nada disto aconteceu, senhores deputados. Nada disto aconteceu. E não aconteceu pelo rigor, pela credibilidade que hoje Portugal tem na sua política económica, na sua política orçamental, naquilo que é o futuro das gerações portuguesas. Por isso hoje a dívida pública desce em porcentagem do PIB e já amanhã vai começar a descer em termos nominais. Nós não temos futuro, senhor deputado Paulo Sá, para o país se a dívida não baixar. Não é possível, não é possível projetar uma sustentabilidade para as políticas públicas portuguesas se não tivermos uma trajetória de redução da dívida pública e sim temos que a manter. Porque se não pomos em causa as contratações de professores, que o deputado Duarte Pacheco, são mais 7 mil professores. As aulas durante esta legislatura começaram sempre no dia em que foi anunciado. São mais 9 mil profissionais na saúde, 4 mil enfermeiros, 2 mil e 500 médicos, mais técnicos de tratamento e diagnóstico. São todos os aumentos no investimento na capacitação do Serviço Nacional de Saúde. São mais 1.300 milhões de euros de despesa anual na saúde dos portugueses. Nós não fizemos mal as contas do Novo Banco. As contas do Novo Banco começaram a ser mal feitas quando a banhos alguém aprovou uma resolução incapaz. As contas que a senhora deputada Cecília Meireles ainda hoje não consegue perceber foram definidas a partir de um fim de semana de agosto em que uns no Algarve, outros em Lisboa, aprovaram uma resolução totalmente ineficiente. A carga, a carga, a carga, a carga, não foi a senhora deputada Maria Luís Albuquerque, porque já sabemos que foi o Governador do Banco de Portugal. A carga, a carga fiscal, a carga fiscal, sabemos que foi o Deputado, foi o Governador do Banco de Portugal. A senhora deputada Maria Luís Albuquerque não sabe o que é que significa uma política monetária acomodatícia, porque não sabe o que é que essa política está a acomodar, porque numa frase ela acomoda uma Europa em dificuldades, porque só há políticas monetárias do BCE acomodatícias quando a situação da economia e do sistema financeiro europeu não está capaz de outra política. E depois, na frase seguinte, diz que temos o melhor período da história da humanidade e que este Governo foi tributário desse período da história da humanidade. Oh, senhora deputada, uma política acomodatícia acomoda um sistema financeiro europeu com dificuldades. Não houve mais nenhum, a senhora deputada não sabe o que é que é uma política acomodatícia. Não houve mais nenhum sistema financeiro na Europa que em 2016 e em 2017 tivesse capitalizado todos os seus grandes bancos com capital nacional, com capital estrangeiro, apenas Portugal foi capaz desse desempenho. E foi esse desempenho que permitiu que o Conselho das Finanças Públicas se enganasse, que o diabo, que qualquer coisa alada, que qualquer coisa que nos trouxesse para os infernos não aparecesse em Portugal, porque estes, senhores deputados, queriam que isso acontecesse. Finalmente, senhores deputados, a carga fiscal. A carga fiscal mede aquilo que é a imposição de impostos hoje e no futuro. Eu peço o favor de manterem a tranquilidade para que o senhor ministro possa terminar a sua intervenção. Senhor deputados, eu sei que custa ouvir, mas nós hoje ainda estamos a pagar uma grande parte do colossal aumento de impostos que estes senhores legislaram. Eu peço aos senhores deputados para deixarem o senhor ministro das Finanças terminar a sua intervenção em condições. Entre 1995 e começo em 1995, que é quando há estatísticas comparáveis, e 2015, a economia portuguesa, a Administração Pública em Portugal, endossou, em média, em cada ano, 5% do PIB, 5% do PIB para ser pago no futuro. 5% do PIB. 2018 é o primeiro ano em que este número se aproxima de zero e em 2019 vai mesmo ser menos do que zero. Vai ser positivo. 2019 é o primeiro ano em que Portugal aposta no futuro. Essa é que é a verdadeira dimensão da carga fiscal que nós estamos a impor no futuro, porque estamos a pagar parte da carga fiscal do colossal aumento de impostos determinado durante o ano 2012-2013. Para concluir, nós sempre falámos de forma muito transparente o documento de 2015, que vejam bem, ainda hoje aqui foi citado tantas vezes, acertou exatamente na trajetória orçamental que Portugal iria seguir, ficou aquém na previsão do extraordinário desempenho do mercado de trabalho. Para concluir, Sr. Ministro, faz favor. Nós estamos a convergir com a Europa, estamos a convergir de maneira saudável. Para concluir, Sr. Presidente, o indicador coincidente do Banco de Portugal, divulgado há poucos dias, mas os Srs. Deputados da Oposição só citam do Banco de Portugal aquilo que gostam, mostra que há quatro meses a economia portuguesa deu a volta da desaceleração que se observou ao longo de 2018, a economia portuguesa vai convergir mais ainda com a Europa em 2019. Muito obrigado. Muito obrigado.